Sexta-feira é de branco, é quase fim de semana Eu saio cedo do trampo, pego um pouco de grana e vou correndo pra ela Pra minha roda de samba, tomo um buzu na ladeira e corro inteiro a cidade Com o peito cheio de felicidade, no bel compasso que é o 2x4 do samba Sexta-feira é de branco, é quase fim de semana Eu saio cedo do trampo, pego um pouco de grana e vou correndo pra ela Pra minha roda de samba, tomo um buzu na ladeira e corro inteiro a cidade Com o peito cheio de felicidade, no bel compasso que é o 2x4 do samba Já no cair da noite, no cair do samba, o que não falta é alegria Eu movimento tudo no coração, que é nota 10 em harmonia No bate cu, no bate som, bate bandeira, o batimento todo dia Que o samba é reggae, o samba é duro, o samba é bom O samba é o som, o santo som, o samba é o som que me guia Sexta-feira é de branco, é quase fim de semana Eu saio cedo do trampo, pego um pouco de grana e vou correndo pra ela Pra minha roda de samba, tomo um buzu na ladeira e corro inteiro a cidade Com o peito cheio de felicidade, no bel compasso que é o 2x4 do samba É de branco, é quase fim de semana Eu saio cedo do trampo, pego um pouco de grana e vou correndo pra ela Pra minha roda de samba, tomo um buzu na ladeira e corro inteiro a cidade Com o peito cheio de felicidade, no bel compasso que é o 2x4 do samba Já no cair da noite, no cair do samba, o que não falta é alegria E o movimento do tutu no coração, que é nota 10 em harmonia No bate-puno, bate-som, bate-pandeira, o batimento do dia Que o samba é reggae, o samba é duro, o samba é bom O samba é o som, o santo som, o samba é o som que me guia Sexta-feira de branco